Essa bola parada aí, e pode ser uma boa, quem sabe agora, prepare-se, ou jogado enxagado, até dá para bater para o gol, o Wendel se aproxima por ali para bater direto, dá para bater direto, hein, o juiz fica ali, nem um passo, nem um passo para frente, hein, e você não atrapalha não, hein, vai autorizar o juiz, será que agora, e esse credo direito ali, Antony, prepare-se, lá vem bomba, passou pela barreira, pegou a gol, André, gol! Solte a voz, torcedor corintiano, é gol do Timão, para aliviar a pressão do comecinho da partida, a bola batida que ficou em cima do Antônio Silva, que bateu roupa, sensacional, André na chapa aproveitou com o estilo, olha como ele chega, olha como ele chega para bater para o fundo do gol do Serro, para explodir de alegria fiel em todo o Brasil, André, André, abre os braços.